Cultura e arte Essência te acalma, faz sonhar Celebro a arte em cada xícara No vapor que sobe, vejo a paz chegar Chá com arte, pura magia A cada dole, nova fantasia Vem comigo nessa sinfonia Aromas que embalam doce melodia E sou Yonsei, sou quarta geração de imigrantes japoneses Vindos da região de Hokkaido, cidade de Shari Outros vieram de Kumamoto E chegou aqui no Brasil, nessa região de Marília Para trabalhar nesse contexto do café E posteriormente na roça, no interior de São Paulo Essa é a minha família, essa é a minha herança, a minha ancestralidade E cresci nesse contexto, cresci em Mairinque E atualmente eu vivo em Sorocaba, interior de São Paulo Sou o primeiro a ser formado em ensino superior da minha família Minha família é de um contexto rural Eu fui um dos únicos da minha família, um louco da família que foi para as artes O único doido da família que foi para as artes E fiz artes visuais E no processo de artes visuais Sempre gostei muito de estudar teoria, filosofia Acabei indo para o campo da curadoria Organizar exposições, pensar exposições de arte Pensar o modo como as exposições contam histórias Representam uma parte da nossa cultura E, bom, fiz então meu mestrado E agora estou no meu doutorado na Unifesp Com a orientação da Michi Cocano Pesquisando a identidade nipo-brasileira Na obra do Tomo Randa Mas antes de chegar no Tomo Randa Eu queria passar Entrar um pouco nesse universo De como eu cheguei nessa pesquisa E acho que a primeira parte vem de uma questão Ao estudar arte brasileira, história da arte Eu nunca consegui olhar para uma obra de arte Que conseguisse dialogar comigo de fato E isso ocasionava muitas coisas Primeiro, debates muito filosóficos Do que eu sou Eu acho que isso acontece com muito de vocês Descendentes também Se eu sou japonês, se eu sou brasileiro O que eu sou, aonde eu estou Isso vinha muito para mim Porque eu não conseguia encontrar Dentro da cultura Algo que dialogasse Nem a coisa super japonesa Dialogava comigo E tampouco as coisas brasileiras Dialogavam comigo E no momento em que a gente vai estudar A história da arte moderna brasileira Essa produção de arte Que vai surgir ali Na semana de 22 Existe um discurso construído Que é um discurso de um empenho Em elaborar uma identidade brasileira O discurso nacionalista E da constituição de uma identidade brasileira É antigo Mas a arte moderna brasileira Ela tem como um ponto Principalmente com o Oswald de Andrade Mário de Andrade Que são nomes que eu vou trazer No meio da conversa Criar essa identidade brasileira Só que eu não me via Então eu não conseguia me confirmar Que eu era um brasileiro O processo que eu comecei a fazer Então ao não encontrar Essas obras de arte Foi olhar para a minha família Porque Ah não Mas antes Esse é um retrato De um pintor chamado Belmiro de Almeida Ele é um pintor Da Belas Artes Do Rio de Janeiro Clássico É um cara que Foi estudar na França E ao estudar na França Ele recebeu influências De muitos artistas Ali no final do século XIX E E E essas influências É o que a gente chama de Japonismo Na França Então A partir do período Made Em que o Japão se abre Esses objetos E essas imagens De ukiyo-e As chilogravuras Elas circulam na Europa E fascinam Esses artistas Modernos Como Van Gogh Monet Degas E começam a Olhar Para o japonês De uma forma Eu digo Uma opinião minha Um pouco exotificada E atribuindo Esses elementos Estéticos Dentro das suas obras Aqui é um caso Do Belmiro de Almeida Que voltou Com esses objetos Japoneses Para o Brasil E isso é representado Nessa pintura Talvez a primeira Presença japonesa Numa arte brasileira Aqui um caso Da Anitta Malfatti Que também foi estudar Na França E recebeu Essas influências Aqui é muito mais próximo Com uma pintura francesa Por exemplo Japonista A gente vê O quão exotificante É essa figura Do japonês Então tão pouco A primeira imagem Quanto essa segunda imagem Acaba me representando Enquanto identidade Isso aqui é o clássico Da Tarsila da Amaral Aqui já tem Uma certa hierarquização Das identidades étnicas Mas uma única figura oriental Da qual a gente não consegue afirmar Se trata de uma figura japonesa Ou uma chinesa Então eu passo a olhar Para dentro Do que é produzido Na minha família Enquanto elementos culturais Para tentar achar pistas E aqui é um exemplo clássico De uma forma Como as coisas São recontextualizadas Como as coisas São misturadas Confluídas E elaborando novos elementos Aqui no caso Desde elementos De porcelana De diversas regiões A inserção Da figura De Nossa Senhora Obviamente Não é tradicional E não é clássico E mostra um pouco Do que foi A construção Cultural da minha avó No crescimento De um No interior de São Paulo Aqui é uma foto deles Minha parte materna Aqui o meu avô Agachado Comendo A minha avó aqui De costas E uma casa De pau a pique Que chama atenção Se não fosse Essas figuras japonesas Ou se não fosse Essa casa de pau a pique A gente pensaria Que era o Japão E se a gente tira Esse dado Das figuras japonesas Evidentemente É o Brasil Isso era Isso era o Era o ambiente Que eles viviam E do qual Eu também Acabei vivendo um pouco E essa casa Ela vai se transformar Até hoje existe E do qual Nós nos reunimos E celebramos Desde aqui No caso Uma festa junina Fazendo um doce de abóbora Até sashimi Linguiça Churrasco E aqui são Os antepassados Que chegaram De Hokkaido Aqui Então Ao olhar para a minha família Eu começo a notar Que não é nem japonês E nem brasileiro Existe uma zona Ambígua De identidade Mas aí Que eu me deparo Com essa imagem Por ocasião De um catálogo Intitulado Festa Junina E quando eu olho Para essa imagem É a primeira vez Que eu consigo Me sentir contemplado Completamente Eu olho para isso E eu vejo a minha família Eu olho para isso E eu consigo Criar uma conexão Direta Com isso É como se Tivesse retratado O que acontece Com os meus familiares Ele conseguiu captar Que é o Tomohanda Quando eu vejo Esse artista E vejo que Ele tem diversas produções Diversos textos Eu me encanto Por isso E mergulho a fundo Para tentar achar mais Coisas Então aqui A imagem Do Tomohanda Eu não vou falar muito A biografia dele Porque eu acho Que tem outras pessoas Que podem falar muito mais Eu acho que hoje Eu vou me atentar Um pouco mais No aspecto das obras de arte Falar um pouco Sobre a produção Mas aqui a gente tem Duas grandes obras dele Que é a pintura atrás Que pertence ao Museu Da Imigração Japonesa E o livro dele Então eu começo a observar Primeiro A Bíblia da Imigração A primeira coisa Que me chama a atenção É que Randassan Ele é muito mais conhecido Como um escritor De um livro importante Da imigração japonesa Do que um artista Então a primeira A primeira coisa Que me chama a atenção É a falta Que a crítica De arte brasileira Não olha Para a obra dele Como ele não é reconhecido Por uma história Da arte brasileira E isso é a primeira coisa Que me chama a atenção Porque de cara Eu olho para a obra dele E vejo Que se trata De uma qualidade estética Grande Uma poética Única De uma relevância Para a época Enorme Mas silenciada Pela história Da arte brasileira Então isso me chama a atenção A segunda É como ele é visto Muito mais Como um autor Desse livro Que eu acho Que é a maior referência Sobre a bibliografia Sobre a imigração japonesa Mas O que eu tento Trabalhar com esse livro É entender que Aqui Em muitas passagens Desse livro Ele também pinta Só que ele pinta Com palavras Então eu trabalho O texto do Randa E a obra dele Como algo Horizontal Aqui tem um exemplo De uma passagem Eu não vou ler tudo Mas só um trecho Para vocês terem uma noção Aqui ele fala o seguinte O caipira fumava O fumo de corda Esse fumo Era bem preto E duro Para preparar o cigarro Precediam da seguinte forma Na mão esquerda Ficava um pedaço de fumo Que seria raspado Com um canivete Na mão direita O diâmetro do fumo Variava Dois centímetros A três centímetros O caipira Usava o canivete Com o lâmita Voltada para si Ao passo que O japonês Voltava para fora O fumo assim Picado Ia sendo depositado Na palma da mão esquerda Então ele vai narrando Isso é uma imagem Nós temos aqui Nada mais do que uma imagem Parece banal Porque nesse livro É um livro Não sei se vocês tiveram A oportunidade de tê-los É um livro enorme Tem muitos dados Muitas estatísticas Muitos documentos Mas ao mesmo tempo Tem cenas Que parecem ser banais Mas que na minha visão Não é nada banal A gente nota O quão observador ele é O quão investigativo Ele é E o quanto ele está pintando Aqui também E aí nós temos aqui A imagem da esquerda O caipira Picando fumo Do pintor Almeida Júnior Que é a maior referência Da arte Da representação Do caipira E à direita Nós temos uma obra Pertencente também Ao Museu da Imigração Japonesa Pai e Filho O que me chama atenção Nessa imagem Primeiramente É a proximidade formal Que tem entre essas duas figuras Perceba que o caipira Picando fumo Do Almeida Júnior Tem quase que o mesmo desenho Dessa figura aqui Embaixo Até mesmo A cor da camisa O gesto Das mãos A imagem da direita A gente não consegue Determinar Que se trata Primeiramente De uma pessoa Que está preparando Fumo de corda Mas a gente pode Presumir E não tem como Eu não consigo Esquecer E não fazer Essa conexão Uma coisa que eu acho Muito interessante É que Geralmente a gente Associa A pintura do Tomohanda Como um pintor Da imigração japonesa O que de fato é Mas não somente Randa San Ele representa O brasileiro No campo Principalmente No interior de São Paulo Mas ele também Foi para a Amazônia Representar Os caboclos da Amazônia Mas ele pinta A paisagem brasileira E que consequentemente Tem a presença japonesa Muitas vezes Ele vai deixar O dado étnico Das figuras Dúbias Muitas vezes A gente é tentado A forçar Enxergar o japonês Algumas vezes A gente não tem certeza Que é um japonês Até mesmo Nessa figura aqui Por exemplo Desse homem Repousando Sobre uma ferramenta Eu não consigo Determinar Que de fato Seja um imigrante Japonês Notar A tonalidade Da pele escura Essa figura Aqui atrás Que não tem Nem rosto Então Muitas vezes Eu vou chamar a atenção Para vocês observarem isso Que a gente não consegue Bater E determinar Que é Um japonês Muitas vezes Está tudo misturado Importante notar também O modo como ele utiliza Essa linha A modulação Dessa linha preta Parece Uma pincelada De sumi De tinta nanquim E ele vai Determinando as figuras Muito por essas linhas pretas É algo muito característico Do Randassan E aqui Só para Pontuar Aproveito também Um parênteses Para agradecer O Jim Monquem Centro de Estudos Nipo-Grasileiros Que me recebeu Muito bem Para pesquisar O acervo Por mais que eu não leia Em Hongo Me ajudaram muito Na investigação Desses documentos Aqui é um documento Que eu achei Do Randassan Que não está traduzido O manuscrito Que ele escreveu Sobre o Almeida Júnior Então a gente Começa a notar Que não é uma mera Coincidência formal Mas o Randassan Ele sabia de muitas coisas E aqui eu vou falar Um pouco sobre isso Aqui está Uma anotação Que ele fez Em 1935 Ele vai falar assim Visitei a casa De Mário de Andrade Observando seu retrato Feito por Portinari Admirei-me novamente Com sua habilidade Eu disse Que a arte de Portinari Tem um caráter Essencialmente proletário E Mário concordou Ele disse Vendo meu quadro Que o meu também É proletário Avaliei o quadro De Portinari Dizendo O quadro dele Faz sentir o cheiro De terra roxa Mário alegrou-se Concordando Diz que Portinari É filho de um colôno italiano Assim como ele É um filho de colôno japonês Então essa Bom, Mário de Andrade É um dos maiores intelectuais Sobre cultura brasileira É um dos grandes Alicesses Da arte moderna brasileira Que vai estruturar Essa base Ele viajou por todo o Brasil Coletando Manifestações musicais Dança Cultura Religiosa Por todo o Brasil E nessa década de 30 Ele conheceu muito bem O Randa Eles trocavam cartas Eles se conheciam Inclusive O Mário de Andrade Foi um dos responsáveis Por ceder Sugerir um espaço Para se criar O Seib e Kai Não vou falar Sobre o Seib e Kai Talvez o Hiro Passe falar mais Sobre o Seib e Kai Mas o Mário de Andrade Sabia do Seib Então eles trocavam muito Infelizmente Essas cartas Esse contato parou Por conta Do Getúlio Vargas Então eles Quando o Getúlio Vargas Proíbe esse contato Com os japoneses Eles não se comunicam mais Mas mesmo assim Vou trazer aqui Ele pôde conhecer Muitos artistas Como por exemplo Portinari Volpe Outros críticos De arte escritores Como Jorge Amado Então o Randa Era um Frequentava Uma elite Intelectual Paulistana Que fazia com que Tivesse diversos Acessos A pensamentos E a obras de arte Também Aqui no caso Temos uma obra Que está sendo exposta Aqui Vocês podem ver Depois na sala E à direita Uma icônica obra Do Portinari Chamada Mestiço Pela diferença Esse quadro do Mestiço Ele é muito mais volumoso O Portinari Trabalha muito mais Essa massa De pinceladas Enquanto o Randa Trabalha muito mais Com linhas Mas o que me chama A atenção É a postura E a dignidade Que ele traz à figura Ambos artistas Aqui a gente tem A representação Desse caboclo Que é Como se fosse Uma Uma Um arquétipo Do brasileiro Essa figura Que se impõe Na frente do espectador Que encara o espectador E atrás Nós temos Um cenário Domesticado De uma plantação rural O Portinari Tinha Esse ímpeto De representar Esse Brasil E ao lado A pintura da esquerda Nós temos A Satsui Esposa De avó Da Simone Mãe De Pedro E aqui o Pedro Sam Representado No colo Para além Da proximidade Formal Dessa figura Tem muitas diferenças O Randa Ela foi muito importante Para a vida dele Também foi uma poetisa Ela era artista Também E colocá-la Representada dessa forma Com tanta dignidade Uma mulher do campo Isso é algo raro De se encontrar Na arte brasileira Principalmente Na arte moderna Ninguém Ninguém Representa Esse proletário Rural De uma maneira Tão digna Como o Randa Sam coloca E ao mesmo tempo No fundo A gente vê A paisagem brasileira A palmeira E a araucária Então É um quadro Que eu acho Muito forte E ele atribui O título De Madonna do campo Então A Madonna Que é um motivo Renascentista Clássico Que representa Esse arquétipo Materno Esse arquétipo Redentor Aqui no caso Ele traz Esse arquétipo Clássico Para uma representação De algo Que a gente poderia Considerar simples Cotidiano Banal Aqui no caso Não Ele traz A grandiosidade No cotidiano Aqui E aí A gente começa A ver Que ele vai falar Aqui Uma passagem Do diário Do Randa Nessa noite Randa foi convidado Ao apartamento De Oswald Oswald de Andrade Que ele disse Ter obras originais De mestre Como Picasso Quirico E Lager Jantou com Muitos outros visitantes Pintores E escritores E apreciou As obras Que havia no apartamento Registrou O seguinte comentário Abre aspas Os quadros Modernistas De 30 anos Atrás Refletem A influência Desordenada Da civilização Industrial Que parecem Não dizer Nada a nós Colonos Agrícolas Imigrantes Então aqui O Randa Ele vai falar Que Ele foi convidado Pelo Oswald de Andrade Para ir no apartamento Dele Se deparar Com obras clássicas Do modernismo Do modernismo Europeu Como Picasso E muitos outros artistas Ao invés De ele se encantar Com esses quadros Ele fala Que aquilo Não dialoga Com ele Ele fala Que aquilo Nada representa O colono Aqui no Brasil E aí Isso mostra Uma postura Que ele tem De assumir E isso Foi uma coisa Que é até Um pouco triste Porque ele pagou Um preço Por isso Em nenhum momento Ele se rendeu A um mercado Em nenhum momento Ele se rendeu A uma influência externa Ele acreditou O que ele queria E foi até o fim Ele quis representar De fato Esse interior Essa região Esse povo Que é o que ele via No cotidiano dele Aqui é uma passagem Que mostra um pouco disso Pintar é prazeroso Tenho comigo Que mesmo Com a rejeição Dos críticos E artistas Então aqui ele fala Que ele era rejeitado A obra dele O prazer que sinto No ato de pintar Me salva Quero pintar Uma grande obra Porém simples Que também O homem comum Consiga apreciar Mesmo que os críticos E os demais artistas Não consigam Arte do povo Para o povo Feito pelo povo Hoje fama É apenas outro nome Para dinheiro Pois não é A renúncia completa A dimensão humana Limitar-se a copiar Os outros E produzir esta arte Cuja forma é tudo Sem conteúdo algum Insuflada com o pensamento Europeu Mais vazio que existe Então aqui ele Pontua muito bem O posicionamento dele Eu não quero copiar Os europeus Eu não quero copiar O que está na moda Eu quero pintar Não quero pintar Para críticos de arte Não quero pintar Para artistas Eu quero pintar Para o meu povo Eu quero fazer uma arte Do povo Para o povo Pelo meu povo Talvez ele tenha pagado isso Por não ter o reconhecimento De uma instituição Na época Por mais que alguns Sempre reconheceram ele Mas isso é um posicionamento Sóbrio Que é muito difícil De ver nos artistas É admirável Na minha visão O que ele se posiciona Nesse sentido E aqui a grande obra Que ele se refere A Família Lavradora Também pertencente Ao Museu da Imigração Japonesa Uma obra de 67 E aqui novamente Nós temos uma figura materna No primeiro plano A mulher materna No primeiro plano Esse homem No segundo plano Criando um triângulo É uma composição Majestosa A paleta de cor dele É uma paleta única De cor A gente consegue Identificar na hora Essa pintura E aqui Chama a atenção Novamente Para Eu acho interessante O quanto ele consegue Trabalhar Uma tela quente Mas ao mesmo tempo Com cores tão suaves Telas tão coloridas E ao mesmo tempo Tão delicadas É uma luz Obviamente brasileira Mas não somente E novamente Aqui talvez a gente Fique um pouco dupe Enquanto a sua Representação étnica Se é uma japonesa Se é uma indígena Mas aqui Essas figuras Não parecem nada japonesas Até parecem pessoas negras Esse homem A gente não sabe Se é um caboclo Mas o quanto ele coloca Essa dubiedade étnica Nas figuras Aqui novamente Ele trazendo Esses elementos rurais A viola O cachimbo Na mão da mulher Aqui uma proximidade Formal Com o próprio Portinari Na dimensão Das mãos E dos pés O quanto ele representa Isso na questão Do trabalho Da lida Na roça E aqui é só uma passagem Que aí eu volto Um pouco para mim Sobre dar dimensão A essa cultura Que está sendo Criada nesse Brasil O Handa Ele é um dos poucos Que não tem um pensamento Nacionalista Sobre o japonês Ele Em seus textos Ele Ele sempre Olha E tenta ter uma opinião De que O japonês Ele tem que Se contaminar O japonês Ele não pode Pensar Em ser japonês A gente tem que pensar Nas próximas gerações Em se contaminar Com essa cultura brasileira E criar algo novo A partir daqui Então aqui é um exemplo Que ele dá Por exemplo Na questão da comida Então ele fala Por exemplo Do hanaome Que é um prato Nipo brasileiro Ele fala Do tsukemono Feito com mamão Que é uma coisa brasileira Ele fala De taioba Como o japonês Usou taioba No misushiro Enfim Ou seja Algo novo Que se cria Quando esse japonês Chega aqui Se depara Com essa paisagem brasileira Com a cultura brasileira E tem que se adaptar Isso É algo Que ele tenta deixar Tanto na sua obra escrita Quanto na pintura Como algo belo Algo grandioso E que a gente tem que Valorizar isso Eu por muitas vezes Eu achava Super Rejeitava O medo É que se é o medo O medo Nihon Não pode ser Hanau Mê Hoje já Mudei de ideia Aqui um pouco Das anotações Do Randa Um caderno também Ele vai anotando tudo A paisagem Anota Os peixes As flores As pessoas Os nomes Ele é um pesquisador Muito intenso E isso acaba se desdobrando Aparece tanto na pintura Quanto nos textos dele E aqui só para terminar Uma pintura que ele fez Uma série que ele tem Na Amazônia Então aqui A gente já começa A pontuar Que ele não é somente Um pintor da imigração japonesa Ele é um pintor Que pinta Uma realidade do Brasil E E aí O que a minha Um dos aspectos Um dos pontos Que a minha pesquisa almeja É tentar Argumentar Que Primeiro Que a crítica de arte Não reconheceu Esse artista E que ele é muito importante Para se debater Não só a colônia japonesa Como também A cultura brasileira A partir do momento Que a gente olhar Para essas obras E aceitá-las Como uma obra de arte Que é importante Para o Brasil A gente acrescenta Complexifica E fomenta um debate Sobre o que é o Brasil O que é a nossa sociedade O que é a nossa Complexidade De pessoas Que coabitam Esse espaço Então não tem como A gente discutir Brasil Somente a partir De um viés De uma arte moderna Da semana de 22 A gente tem que Acrescentar E eu acho que a história Da arte hoje Está cada vez mais Atenta a isso Ela está se abrindo Para tentar ouvir Outros lugares Também Criar dimensões Então aqui É uma série Que ele fez na Amazônia E para terminar Mesmo Deu certo É a última coisa É uma citação dele Que ele fala Sobre isso Não se trata De lamentarmos O que foi perdido Sendo que sentimos melhor Através da constatação De que o que está Atualmente Ao nosso alcance Constitui O alicerce De nossas vidas As plantas Necessitam De solo adequado O que não se adapta De modo algum Ao solo brasileiro Há de morrer Ressequido Pois que nele Se desenvolve Apenas o que a ele Se adapta Então Para finalizar Essa é uma frase Do Randa Que diz muito Sobre isso Sobre o que é Essa cultura Que está sendo criada Aqui Então É isso Muito obrigado Olá Boa tarde Primeiro lugar Agradecer O convite Por estar aqui Pelo convite Da Simone Fico muito emocionada E grata Por poder falar De Tomohanda Agradecer O pessoal Do Bunkyo E também aqui Do Tchigiken Jinkai E Por que que eu Estou falando Hoje De Tomohanda Dentro Da minha Formação Eu só poderia Falar do Tomohanda Intelectual Então eu vou Trazer hoje Vou trazer Três Três pontos Do que eu gostaria De falar Sobre o Randa Intelectual E o primeiro E o primeiro ponto É que eu gostaria De mencionar Explicar um pouco Qual que é a minha conexão Com o Tomohanda Então Bom É aqui Eu tenho Eu conduzo Um projeto De divulgação Científica Que chama Komori Bicast Que é Um podcast Em que Eu apresento Pesquisas Acadêmicas E também Não acadêmicas Realizadas Por brasileiros Com temáticas Relacionadas Ao Japão E esse projeto Ele surgiu Durante a pandemia Quando eu fui resgatar A minha própria pesquisa E percebi E também Por uma inquietação Pessoal De que a gente Tem uma formação Muito eurocêntrica A gente No nosso ensino fundamental No ensino médio Ou pro vestibular A gente vê muito pouco A história da Ásia Como um todo Então a história da imigração Ou a história do Japão São partes que acabam Não passando Dentro dessa nossa formação Então Tentando dar Uma pequeníssima Contribuição Para tirar Essa visão eurocêntrica Cada episódio É com Um pesquisador Que apresenta Sua dissertação Sua tese Sua monografia E eu sempre faço Uma contextualização histórica Para que a gente possa Trazer um pouco Da história do Japão E da imigração E no ano passado No contexto Dos 115 anos Da imigração Eu resolvi Criar alguns episódios Relacionados A imigração japonesa E o que foi muito curioso É que A cada episódio Que eu ia lançando As pessoas iam me falando Que Não faziam ideia De Do que eu estava falando Dos antecedentes Da imigração Da formação Dessa comunidade Da chegada Dos primeiros Dos primeiros Imigrantes Então foi muito bacana Poder trocar Principalmente com os jovens Que consomem Esse tipo de conteúdo No podcast O quanto que Se tinha pouco conhecimento Sobre Essa história Da imigração Porque realmente Acho que cada vez mais A gente vai perdendo Contato Com os I6 E aí a gente Precisa Mergulhar nos livros E às vezes É um pouco difícil mesmo Principalmente Pesquisa acadêmica Que sempre começa Um pouco mais árido Um pouco mais difícil Da gente consumir Então Foi um período bacana Para conseguir organizar Algumas ideias E a cada episódio Eu começava Claro Primeiro Deixa eu ver O que o Tomohanda falou E a partir dali Eu fazia vários desdobramentos Dessa pesquisa E um dos exemplos Desse uso Do Tomohanda Da minha pesquisa De uma forma Muito específica Que eu vou primeiro Eu quero falar Sobre um determinado tema Eu primeiro vou ver O que o Tomohanda Já escreveu sobre isso E a partir dali Eu consigo então Fazer outros desdobramentos E um desse Foi esse episódio O 22 Que eu falo Da sociabilidade Do lazer Na comunidade Nipo-brasileira Em que Depois de ter feito Um episódio Sobre os antecedentes E os pioneiros Que foi tão doloroso Foi tão difícil Tantas batalhas A serem vencidas Eu queria falar Sobre o lazer E aí eu fui Tomohanda E eu vi Ele fala de beisebol Ele fala de muitas coisas O imigrante japonês Tem mais de 800 páginas Eu vi que ele falava De beisebol Eu vi que ele falava De cinema Então a partir dali É óbvio Que ele não consegue Discorrer muito Sobre isso Porque ele está falando De muitas coisas E a partir dali Você consegue buscar Outras referências Então por exemplo No cinema Tem um trabalho Muito interessante Do Alexandre Kishimoto Se eu não estou falando errado Que é o cinema japonês Na liberdade Então começa em Randa Aí eu vou Para quem escreveu Sobre isso O beisebol também Tem um material Muito interessante Da aliança Do pessoal De Uba Que um amigo Me emprestou Para eu poder também Escrever sobre beisebol Então é muito bacana Como dá para Começar por Randa E desdobrar Em muitas outras pesquisas E ele mesmo fala No epílogo Do imigrante japonês Que existem ainda Vários aspectos Que me sinto incapacitado Que me sinto incapacitado De analisar A gente vai perceber Em vários momentos A humildade De Randa E ele elenca Vários temas Que ele queria Que ele acha Que é importante As pessoas pesquisarem E eu leio aqui Ele fala de Arte Literatura Esporte Jornalismo Cooperativas Agricultura Movimentos religiosos Transformações psicológicas Amazônia E outras regiões Imigração pós-guerra Imigração para o Nordeste São temas Que ele fala Não consegui falar Sobre isso Então precisa Que mais pessoas Pesquisem E ele fala Não é suficiente Que apenas uma pessoa Escreva a história Dos imigrantes Exatamente porque Há muitas trajetórias Há muitas vivências E ele fala A partir da vivência dele A partir das referências Que ele tem Então ele reconhece Também que Só ele Não poderia Estar falando Sobre essa temática Então Já deixo aqui Quase que um Convite Para quem quiser Fazer pesquisa Relacionada à imigração É um ótimo começo Ver o que Randa já falou Para desdobrar Cada vez mais Que era inclusive Isso que ele queria E hoje Eu resolvi trazer Aqui um conteúdo Um pouco diferente Que está baseado Em dois livros Que só tem Japonês Por enquanto Quem sabe Que é desse Daqui Que é do Shinji Tanaka E este daqui Que são textos Do Randa Que foram publicados Em jornais Em revistas Entre os anos 30 e 60 Então eu vou falar Um pouquinho Dos dois Só para a gente Captar Algumas nuances Algumas reflexões Que o Randa fez E eu decidi Falar sobre isso Um pouco também Porque são dois textos Que eu peguei Que ele fala Um pouco sobre Como que o Issei Deveria transmitir A cultura Como que seria Essa questão Dos descendentes Como transmitir A cultura japonesa A cultura imigrante Para os descendentes Eu achei Que esse tema Era bem oportuno E nesse livro aqui Do Shinji Tanaka Que é o Imigaka O Randa Tomosu no Shogai Nesse livro aqui Ele fala Que o Randa Era a consciência Da colônia E ele pega Esse termo Do Takeo Kawai Que o Takeo Kawai Ele era também Um intelectual Da sociedade japonesa Ele foi o primeiro Nikkei A se formar Engenheiro E eles eram próximos Trocavam muitas cartas Aqui tem Reflexões Que o Randa Fazia E que ele sabia Que o Takeo Kawai Também estava fazendo E eles trocavam Ideias Sobre Algumas reflexões E o Takeo Kawai Escreveu Para o jornal Nipakumaini Shinbun Um texto Intitulado Koronia Norioshin Que é Consciência da colônia O Randa Como consciência Da colônia E eu vou ler Alguns trechos Que estão aqui Eu não tenho O texto todo Mas vocês vão entender O motivo de eu estar falando isso Mas ele fala o seguinte Acredito que pouquíssimas pessoas Sentiriam uma resistência Em chamá-lo De consciência Da colônia Pois é nesse nível Que ele viveu E sofreu junto dela Mas como o Randa É uma pessoa humilde Ele contrariaria a ideia Dizendo que afirmar isso Não faz o menor sentido Nós dois estamos próximos De completar 84 anos de vida Apenas um mês Mais velho do que eu Faz mais de 60 anos Que nos conhecemos Mas ele sempre será Uma referência Um grande veterano No que tange A percepção sobre a colônia Então mesmo nessa Em um mês só Mais velho Ele chama o Randa De Dai Senpai De um super veterano Uma grande referência Para ele Então E aí ele continua Que eu acho Que é um ponto Super importante Inclusive conectando Com a fala do Alan O Randa Ele não se identificava Como escritor Ele não se identificava Como intelectual Ele por várias vezes Ele falou Eu sou pintor Eu sou um pintor Então Realmente Acho que faz muito sentido A gente questionar Por que ele não é reconhecido Como pintor Por que ele é mais conhecido Como um intelectual Como um escritor Enfim E ele falava E ele fala Nesse texto Do jornal Que ele se considera Um pintor Afirmando sempre Que a escrita É apenas um passatempo Então imagina Se ele tivesse Resolvido Se dedicar O tanto de coisa Que teria Saído boa E aí ele fala Repletas Repletas de consciência Da colônia As obras de Randa Encapsulam tudo O que está Em Um Imigrante Japonês E a história Da sua vida no Brasil Então também É isso A gente lê Randa E a gente vai criando Uma imagem Na nossa cabeça E a hora que a gente vê Uma obra de arte do Randa A gente lembra Do que a gente leu No Imigrante Japonês Então acho que É um poder Muito único De conseguir fazer isso E como ele é chamado Como a consciência Da colônia E segundo O Takeo Kawai Poucas pessoas Questionariam isso Eu trouxe dois trechos Dois textos Uma breve tradução Não daria para trazer Todo o texto aqui Mas eu trouxe alguns highlights Da tradução de dois textos Que estão aqui Nesse livro Que é essa coletânea De textos Que é o Imanau Tabidiniari Aruimin no Tzuiso Que é ainda na jornada Tudo aqui é tradução livre Tá, gente? Então vocês me perdoem Se tiver algum erro Mas Na minha tradução livre Eu traduzi como Ainda na jornada Reflexões de um certo imigrante E esse Para mim Acho que o título Já começa muito bonito Porque Ainda na estrada Ainda na jornada Então esse imigrante Que ainda está Numa grande viagem Ao estar Do outro lado do mundo E para quem que ele escreve? Essa coletânea aqui Ela compila textos Que o Handa escreveu Entre os anos 30 E os anos 60 Para vários jornais Revistas O paurista Shimbun Ou esse Nipaku Mainitis Shimbun Também Enfim Vários Vários livros Em várias revistas A Didá e Bunka Também E eu trouxe dois Textos Highlights De dois textos Para a gente Refletir sobre Essa posição dele Como consciência Da colônia Um é o sentido Da criação cultural Que ele escreveu Em 1938 E o outro É um estudo Sobre a questão Dos descendentes Em 1947 Então para a gente Viver assim Dez Quase dez Anos de diferença Contextos históricos Muito diferentes Em 1938 Era Vargas Estado Novo Repressão Perseguição Dos japoneses Em 1938 É quando É proibido Ensinar japonês Falar japonês Então É um contexto Que a gente precisa entender Que Handa está escrevendo Nesse contexto Dentro dessa comunidade Issei Dos japoneses E o segundo Em 1947 Então depois Da guerra E de todo O processo Que a comunidade japonesa Teve que passar E esses dois textos Eles têm um ponto em comum Que ele vai falar sobre Como transmitir A cultura japonesa Para os descendentes E eu achei muito Interessante E a sensibilidade A sensatez De Handa Nos dois textos Mesmo em um Sendo um período Difícil Para os dois São períodos difíceis Para a comunidade japonesa Nikkei Aqui também Mas a gente consegue Perceber Como que ele Não tem medo De mudar A sua postura E como ele afirma O que é necessário Inclusive para mudar Essa postura Então eu trouxe aqui Não sei se dá para ler muito Mas eu vou lendo E quem conseguir ler Também já ia acompanhando Porque eu acho que Assim a gente consegue Ir construindo Então são highlights São umas frases Que eu vou tentar Construindo aqui com vocês Então nesse sentido Da criação cultural Ele vai refletir muito Sobre como então Que esse imigrante Esse seio Vai conseguir transmitir A cultura japonesa Nesse caso Ele está sempre falando Do Japão 1938 Para os descendentes E aí ele fala assim Mesmo longe do Japão Somos descendores Da força Do povo Yamato O Isei É a medula Da cultura japonesa Mas para que o Isei Mas para que o Isei Ou o Sansei Herdem a cultura japonesa E participem como criadores Desse desenvolvimento É preciso transmitir A cultura imigrante Atribuindo o valor A trajetória dos Iseis O Isei Não pode simplesmente Falar para o Nisei Sobre o espírito japonês Pois isso seria O mesmo que tentar Transmitir os ensinamentos De Buda A um monge degenerado E aqui Esse espírito japonês É uma coisa muito Dessa época Dessa época da guerra Que tem esse nacionalismo Japonês Então ele fala Desse espírito japonês Como algo que Realmente faz parte Daquele momento histórico Mas é importante A gente destacar Que depois ele para De usar esse termo Porque inclusive No Japão Você para de usar Esse termo Uma coisa que acaba Ficando muito relacionada A esse nacionalismo Do Japão imperial E aí ele Eu gosto muito Desses textos Porque Ele Ao mesmo tempo Que ele Se conecta com o Isei Ele é solidário Aos sofrimentos do Isei Ele está muito pensando Nos descendentes Inclusive Eu sinto Na felicidade Desses descendentes Então A forma como ele Tenta conscientizar O Isei De algumas coisas É muito essa consciência Da colônia E aí ele fala Que primeiro É preciso ser Para você conseguir Transmitir O espírito japonês Para os seus descendentes Primeiro você precisa ser Um De panani hondin Um japonês distinto Um japonês honrado Uma pessoa assim Magnânima Para ensinar Sobre o espírito japonês E esse tal japonês distinto Quem seria Essa pessoa Ele fala Deve conseguir Viver neste país Então viver no Brasil Ter profunda compaixão Pelos filhos Que crescem aqui E respeitar A terra natal deles Então não adianta O Isei Querer que o Isei Fale Ah o Japão E tudo mais Sendo que ele nasceu aqui E sendo que É nessa cultura Que ele está Se desenvolvendo E aí ele fala Porque não há nada Mais solitário E vulnerável Do que alguém Que não possui Uma terra natal Então ele fala Como que o Isei Tem que respeitar O Brasil Respeitar a terra Que ele está vivendo Que é a terra Dos seus descendentes E aí ele vai falar Que uma forma De você transmitir O espírito Do povo japonês É por meio De obras de arte Então se você tem Uma obra de arte Que faz com que O Isei se conecte Olha Nossa Isso daqui é japonês É uma forma Ou então Na hora em que ele Sai da cidade grande E volta para o interior E ele chega na casa Dos pais japoneses Onde ele possa Se sentir tranquilo E aí ele vai falar Assim É uma casa É uma célula Da cultura japonesa Então é dessa maneira Que a gente vai conseguir Transmitir O espírito japonês Para os descendentes E aí ele fala Que o Isei tem a responsabilidade De refletir Como ele está vivendo Inclusive porque A cultura japonesa Tem o potencial De ser um novo elemento Da cultura brasileira E aqui é bem interessante Que o Randa Ele não fala De assimilação Apenas Mas ele fala De uma criação É como se A cultura japonesa Viesse Contribuir Junto com a cultura imigrante A algo novo Algo que vai começar A fazer parte do Brasil Não simplesmente Se tornar brasileiro E aí tem um trecho Que eu acho muito bonito Desse que ele fala Já encaminhando aqui Para o final desse texto Que ele fala assim Valorizar algo Significa valorizar A sua personalidade O que ele é único Se dentre os seus descendentes Houver alguém Abençoado por um talento especial É preciso que ele tenha A possibilidade de atuar também Nessa área Ou seja Na ciência E na arte Criar estudiosos Ou artistas Não é sinônimo De criar pessoas Não produtivas A criação cultural É necessária Para o desenvolvimento De um povo Onde não há cultura Não há base espiritual Para a vida cotidiana E não é possível Sustentar uma existência singular E a peculiaridade Da nossa cultura Que cresce nesse país Deve ter o espírito O espírito japonês Como base Então aqui É ele já incentivando Os Iseis A aceitarem Que alguns filhos Vão ser artistas Que vão para a ciência Que vão ser pesquisadores E que talvez não vão Trabalhar na lavoura Não vão estar juntos Mas vão estar criando Contribuindo para criar Essa nova cultura Aqui no Brasil Com referência japonesa Que vão ser passada E aí ele faz um questionamento No final do texto Falando Se pensarmos que Em um dado momento Todos serão brasileiros Ou seja Os filhos Os seus descendentes Vão todos nascer Aqui no Brasil Ele fala Todo desenvolvimento Terá sentido Se a única coisa Que deixarmos para eles For recursos econômicos Então como que a gente Vai contribuir Para que nossos descendentes Tenham essa cultura Então eu já acho Esse texto muito bonito Acho ele muito sensato Para a época De poder falar Com o Isei Sobre como que ele pode Refletindo Sobre como transmitir Essa cultura E eu acho Já muito bonito Muito sensato Mas ele está dentro Dessa época De nacionalismo E tudo mais E aí eu quero Para a gente Poder comparar Ir para esse texto De 47 Que Dá para ver muito A mudança Da forma Ele está falando Da mesma coisa Mas a forma Como ele observa E isso muda É bastante E ele começa O texto falando Nesse texto Que é um estudo Sobre a questão Dos descendentes De 47 Então 10 anos depois Ele começa falando Fazendo uma provocação O texto Logo nas primeiras linhas Ele vai falar Vou revelar O que nos aflige E explicar Por que precisamos Fazer um exame De consciência Revolucionário E esse já assim Você já lê E você fala Nossa Do que ele vai falar E aí ele começa Falando que Aquele que segue Sem conseguir se livrar De posições ideológicas Do passado Só tem dois caminhos A seguir Passar o resto Da vida sofrendo Ou quando chegar A hora Abandonar este país Então ele já Chama Aquelas pessoas Que estão apegadas A esse nacionalismo Ou As situações do passado Olha Vamos Vamos seguir adiante Vamos ter novas Novas perspectivas E aí ele fala O que nos aflige E a ele também E ele Para mim Isso é muito genial Assim da parte dele Na escrita Que é ele como Ele se coloca Obviamente Como um e sei Que ele é E fala O que nos aflige E isso O aflige também É o fato De que é impossível Que nossos descendentes Se tornem As pessoas Que imaginavam E imaginávamos Que se tornariam Ou seja Pessoas que conseguiriam Manter um estilo De vida japonês Bem como Uma mentalidade Uma visão De mundo japonesa Então o e sei Ele tinha mais perspectiva Ele tinha uma expectativa De que De fato Os seus filhos Iam se parecer Muito mais japoneses Do que ele imaginava Mas isso não acontece E não faz o menor sentido Acontecer E aí ele fala É a mesma coisa Que esperar Ter o mesmo nível De colheita do Japão Aqui no Brasil Onde o solo E o clima São totalmente diferentes Então não adianta Ele fala A voz do Fala com Esse agricultor Olha Não faz o menor sentido Esperar o mesmo resultado Estando em dois lugares diferentes E aí ele fala Reconheço Que é natural Desejar o que é japonês Mas na realidade O que temos Já é algo De estilo japonês Que foi abrasileirado Ele usa o termo Nihon teki Então é algo Que é tipo Um estilo japonês Tem uma semelhança Com o Japão Mas já nem é japonês Então eles chamam E sei Para fazer esse exame De consciência De que quando Aqui no Brasil Você já foi contaminado A gente já é Abrasileirado Então já começa daí Que você não conseguiria Transmitir o que é japonês De fato E ele fala Isso pode soar desanimador E aqui ele usa um termo Que é kokorobosoi Que é tipo Seu coração fica fininho Você fica Desanimado Fica aflito Mas o desenvolvimento cultural É assim mesmo Afinal Afinal Se os japoneses Tivessem negado A cultura ocidental A partir da era Meiji O país estaria fadado A viver eternamente Um feudalismo E aí ele volta Para esse período histórico Que o imigrante Que o Issei conhece Então ele consegue Fazer esse diálogo Que eu acho De uma forma muito gentil Porque é difícil O imigrante Ele está sofrendo E no imigrante japonês O do Randa Ele fala muito Sobre o psicológico Da comunidade Principalmente Nesse período da guerra E eu acho que ele se preocupa Muito com isso Com a consciência Da colônia E a cultura É algo que a humanidade Em seu processo de evolução Seguirá criando Incessantemente E aí ele fala O seguinte Mas aqui Precisamos fazer Um exame de consciência Fazer um ransei Que ele fala Ele fala Apesar de falarmos Que os filhos São uma extensão Dos pais Esses descendentes Desejam a independência E posso afirmar Que a cultura Na qual vão se inspirar Dentro da aspiração Pela liberdade De cada um Não é A que esperávamos Ou seja Não é A japonesa A questão dos descendentes Se resume a Jinji wo tsukushite teme Meomatsu Que é Dê o seu melhor Nos assuntos humanos No que lhe cabe E o resto Está por conta do destino E ele conclui Esse texto De uma forma Que eu acho brilhante Que ele fala Ao aprofundarmos A nossa consciência Sobre a nossa própria existência Como seres humanos Seguiremos morando Com tranquilidade Neste país Enquanto nos deleitamos Com a prosperidade Dos nossos filhos Porém Hoje Isso exige Um esforço Para uma revolução De si mesmo E é só por isso Que não é possível Contar com a aprovação De todos Então é tão É tão Uma mudança Tão revolucionária De si mesmo De você Se conscientizar Sobre quem você é E sobre quem os seus filhos São que nem todo mundo Vai conseguir Porque é algo Revolucionário Então eu acredito Que esses textos Mostram muito Essa consciência Da colônia Ele refletindo E ajudando As pessoas A pensarem Sobre questões Muito complicadas E delicadas E difíceis De lidar Então eu acho Que queria concluir A minha fala Ele fala isso Em um dos livros dele No Imigrante Japonês No caso Ele fala Eu como filho de imigrante Em meu relato Me posicionei sempre Ao lado dos imigrantes Então eu acho Que é muito poderoso Esses textos dele E a forma como ele conseguiu Deixar esses registros Tanto da história No Imigrante Japonês Que ele fala Que foi um projeto Que um amigo Pediu para ele E ele fez Humildemente Ele não fala Como um intelectual Ele sempre Em vários momentos Em vários textos Colegas falam Que ele Não reconheceu Seus textos Como algo valioso Sempre como algo Inferior Como algo Apenas como uma referência Apenas como um passatempo Mas eu acho Que fica muito claro Como que ele Teve esse papel De consciência da colônia E é isso O Enoch Logicamente É Enoch Que sempre falou Sobre o grupo SEIB E é assim O grupo SEIB Para mim A gente tenta Seguir A história Do grupo SEIB O Marco Está aqui E sempre foi De ajuda A artistas Nikkeis Não importa Se é Japonês É descendente A gente tem Continuado Esse trabalho No salão No salão Que vai acontecer Agora A inscrição Vai estar aberta Até Agosto Final do agosto Tá E assim Os meus pais Eles vieram Para o Brasil Por quê? Porque Estava cansado De tanta guerra E a minha mãe É Higashi Do Genbaku Quer dizer De Nagasaki Meu pai Serviu No Yocarem Então Não sei se Yocarem Dá para explicar Yocarem? Não, né? É serviço militar Obrigatório Então Tem tudo isso Que faz Que o imigrante Venha para o Brasil Mas É diferente Na época Que o Randa Veio Em 23 Que é uma coisa assim É a época Que o Hiddish Nugut Veio para o Brasil Que inclusive A Como se fala? A A Lucy Que é Madrinha Do Chá com arte O Hiddish Nugut Foi para Para a Bahia Em 23 Né? Então Ele inclusive Contraiu Febre amarela E foi morrer Na África Né? Vem uma história E é Faz parte Da figura Do De nota Estava sendo A figura Da nota De mil En Do Japão Né? Então Isso é A história Começa A história Do Do Randa Né? Por que Eu vim para cá? Porque assim A Simone Me chamou E ela colocou O Jichang Não A gente fala assim Jichang Sabe aquelas coisas De Batiangô Assim Sabe? Não era Era o Jichang O maior respeito Que ela tinha Eu acho que ele Foi uma pessoa Que Criou a família Sabe? É uma história Muito legal Porque assim É história De família Né? História De família Que o O que o Vagno Coruio Viveu Né? Sabe? E que Maria Cecília Lourenço De França Escreveu De toda a história Da imigração Ou melhor Dos artistas Nipo-brasileiros Né? Então é Essa história Do Do Randa E assim O que eu vi Nesses últimos Dias É Foi uma coisa Assim Mais emocionante Ainda Que está tendo Uma exposição Da colônia Katsura Lá de Iguape E foi Está sendo Né? Duas obras Inédito Que estava lá E a gente Viu que O céu É azul Né? Ela não tem Esse traço Normal De pintura Do Randa Né? Nós vimos Né? Isso E E o mesmo Era o mesmo Azul O mesmo olhar Da Madonna Que está sendo Disposto aqui E também Do Da 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 Tua avó Grávida Né? Sabe? Então é esse olhar Que eu acho Que é Que reflete O que é O artista Na verdade Artista é gente Né? A gente está Né? Eu acho que ele Se emociona Não é assim É A gente não Não pinta por Quer dizer A gente não pinta Só para o profissionalismo Sei lá De pintar Ou se não De ganhar uma grana Sabe? Então eu vejo Que a gente Deixou de falar Sobre uma coisa Que Conversei com A Enoque Ontem Sobre a galeria Domus Sabe? Do Do casal Ana Maria Fiocca E Pasquale Fiocca Né? Então são lugares Que Assim Foi esquecido Né? Que Eles deram maior força Após guerra Para descendentes Ou japoneses Que sofreram tanto Durante a guerra Né? São coisas assim Que Tem lado Da guerra Que é Assim Terrível Mas tem outro lado Que também é uma história Boa Sabe? Que as pessoas Te ajudam Né? Então tem esse outro lado Porque Assim De colônia Eu estou cansado De colônia Porque por isso mesmo Eu trouxe o Mar de Bach Aqui Para Para fugir da colônia Sabe? Então É uma coisa assim Eu estou tão cansado De colônia Porque Núcleos coloniais Não existem mais Há muitos anos Né? Então É assim A gente vive Na comunidade Nikkei Que não importa Que geração que é É assim Que eu me sinto Hoje Apesar de ter nascido No Japão E ter trabalhado Vários anos No Japão Eu me sinto Dessa forma E é também Nesses 115 anos Da imigração A gente percebe Que nenhum japonês Ganha um edital Na verdade Né? Acho que 115 anos Acho que ninguém O governo Jamais colocou Uma grana Para a gente Né? Sabe? Então esse daí É graça Ao Enoque Né? É o Enoque E o Marco Né? Que abriu essas portas Todas E assim Eu acho que vai acontecer Isso com Leonardo Com Né? Com o Alex Acho que com Taquito Acho que tem que ter Essa visão mesmo Né? Sabe? Essa visão nova De ficar Não somente Dentro da Da comunidade Nikkei Né? Ou melhor Dentro do Maspac Né? Mas eu acho Que é isso Né? Então eu agradeço Também A André Que colocou Em todo lugar E saiu em toda parte Esse evento Né? Eu acho que era muito legal Né? Ser solidário E também A comissão de artes plásticas Que assim Sempre está Né? Trabalhando com a gente Como fosse Acho que Larga a família Para fazer Nossas coisas Né? Eu acho que é Uma coisa Muito legal Então eu acho Que o Randa Foi isso Né? Randa foi Foi assim Gente Apesar de Sabe? As pessoas Do grupo Santa Helena Tudo mais Sempre Nunca foi Uma coisa assim Né? Eles falaram Tanto do Oswaldo De Andrade Ou mesmo Né? Mas eles nunca Aceitaram Como fosse Integrante Isso que eu acho Que é muito importante Falar Que é Na própria Escola Profissionalizantes Masculina Do Brás Que eles Eles passaram Eles nunca foram Muito aceitos Né? Então sempre foi Não é porque No Estado Novo Ou perseguição Da Quinta Coluna Essas coisas todas Que a gente sabe disso Né? Que a imigração Nunca foi Imigração Amarela Sabe? Então acho que Eu vejo assim A imigração Como fosse Aquela coisa de Ir no Rio Até hoje Me chama de Chapinha Ô Chapinha Porra Chapinha Não Né meu Sabe? Eu acho que É isso que a gente Percebe Sabe? Que até hoje A gente tem Esse lado Mas pelo contrário A gente faz Esse outro trabalho Dentro Para seguir Esse pensamento Do 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 Grupo Save Né? Porque ele muda A capa do Grupo Save Que eu tenho visto Muito Em 58 Ele não passa A ser mais Colônia Passa a ser De comunidade Nipo-brasileira Né? Então eu acho Que essa Essa mentalidade De mim Para o brasileiro Não importa Se é Nasceu no Japão Ou nasceu Sei lá Na Na Manchúria Porque Normalmente As pessoas do Japão Nasciam na Manchúria Ou no Xangai E voltavam para o Japão E naquele estado de fome Por isso que eles migravam Mas jamais Eles esquecem Que Assim Nunca voltaram Para o Japão Por causa disso Né? Pelo menos Na minha família Ninguém voltou Para o Japão Ou mesmo Fazendo Tekasik E tal, né? Ou Sabe? Esse tipo de coisa Que eu acho Que o Randa Viu Tudo isso Que é Uma coisa De família Que viu O Mabe Crescer Né? Eu acho Que o Mabe Crescer Mesmo Todos esses artistas Como Tomi Otaki Mesmo Fukushima Né? Eu acho Que teve Passagem deles Né? Que seria Mais interessante Olhar para esse Aspecto Eu acho Que esse lado Comercial Como fala O Alain Ele acha Que tinha Um lado Comercial Né? Mas ele Se virava De uma forma Assim E nunca Acho Para a família Não sofrer isso Sabe? Então ele Pintava Retrato Né? Eu vi Tanto retrato Lá na Lídia Né? Lá na Museu da Admiração Né? Pintado por ele Né? E assim Pelo menos Eu acho Que ele Não era Somente Na hora Vaga Como Como chove No cafezal Né? Né? E assim Mas também Não deixou Botchan Sabe? Que a gente Sempre fala Que não deixou Botchan Né? Não sabe Que é Botchan Né? Só nós Sabemos Né? Eu e ali Sabemos Que é Botchan Né? Não deixou Botchan Sabe? Mas tem O maior Respeito Por isso Que eu Acertei Essa Incubência De montar A exposição Do Randa Mas também O mais Para mim Para mim Nesses dias É o sinônimo É o sinônimo É o sinônimo De imigração É o Randa Na verdade Né? Mas ao mesmo tempo A gente vê A família Como a Madonna E a grávida Sabe? Então eu acho Que a gente Tem que olhar Esse lado Esse lado Bonito Do Randa Não esse lado Comercial Ou mesmo Sabe? Eu acho que Voltando a esse assunto Do beisebol Também O beisebol A história De uma paixão Que foi escrito Pela Pela Série Aoi Também Né? Então O beisebol Sempre foi Essa paixão Mas ao mesmo tempo Eu vejo Que O Randa Fez tudo isso Pela Pela paixão Paixão De ser Sei lá A mãe A sua avó Né? Ela é É lindíssima Né? Porque o olhar Dele Dela É fantástico Né? Não sei se vocês Perceberam Todos Acho que tinha Muita gente Para observar Comendo Sei lá Um Bão de queijo Mas Vejo depois Que é O olhar Mais Magnético Que eu já vi Até hoje Né? Porque Quando se olha Digitalmente Ele não Tem essa aparência Mas De fato É uma coisa Muito Muito maluca Mesmo Né? De quando você vê Por isso que Todos vocês Conseguiram Sei lá Essa coisa presencial Né? De vir Um sábado à tarde E tal Né? Porque podia Não Podia ter Uma balada Alguma coisa assim Né? Mas vocês estão aí Né? Eu acho que é Esse lado E também Deixa o trabalho Do Zezão Aqui de fora Que pintou Essa semana Né? Eu acho que é isso Tá bom? E a gente Vai deixar O Pedro Falar primeiro E depois A Simone Chorar Né? E depois A gente Volta Às perguntas E respostas Tá bom? Quero agradecer A todos No fundo Do meu coração Todos aqueles Que Participaram Para a conclusão Desse evento Eu consegui Acompanhar Algumas coisas Do meu pai Que meu pai Fazia no cotidiano Mas Era muito difícil Porque ele saia Para pintar E eu Saia Sei lá Para gandanhar Qualquer coisa Mas O O Meu pai Ele tinha Uma peculiaridade Muito Marcante Na minha opinião Ele foi Um grande Futurista Por quê? Porque ele Paralelamente Aos quadros Que ele pintava Ele Sempre Arrumava Uma folga Para pintar Personagens Fictícias Essas Personagens Fictícias São aquelas Hoje em dia Mais valorizadas Que tem Porque Retratam A vida dura Do imigrante Japonês A vida Na roça E outras Coisas Mais E Ele Tinha na mente Tudo aquilo Que ele via Porque ele Viajava Interior Afora Para pintar Mas Não deixava De observar Aquilo Que Os imigrantes Faziam Então É uma coisa Muito Dele mesmo Como toda Toda Família Como toda Família De Toda Naquela época De pintor Viviam uma vida Modesta Não tinha Muitos recursos Então Eles se agrupavam Entre eles Para ver se Conseguiam fazer Algum Recurso Ou então Trocarem Críticas Entre eles Isso aí Daí Surgiu Alguns grupos De Pintores Que já foram Deve ter sido Explicado Para muita gente Desses grupos CBK E outras Mais Passamos Dificuldades Tremendas Eu Minha Família Eu me lembro Muito bem Que Às vezes Quase que Não tinha Nada Para comer E tal E Fomos levando Meu pai Ele Realmente É Tinha um certo Orgulho Ele Orgulho Como artista Como pintor Como outras Coisas Ele Não tinha Coragem De pedir Para uma pessoa Comprar um quadro Dele O quadro Estava lá Quem quisesse Comprar Comprava Quem não Quisesse Realmente Ficava Lá Do jeito Que estava Certa vez Isso Isso Na minha Adolescência Eu Cheguei A ficar Desempregado Um advogado Desempregado Também Mas Tinha Que Ficar Acontece O seguinte Nessa Ocasião O meu pai Já Desfrutava De um certo Conceito Dentro Da colônia Esse é o famoso Tomou Randa Aí eu perguntei Para minha mãe Olha Será que não tem Jeito De o papai Pedir Um emprego Para mim Numa dessas Grandes Empresas A minha mãe Voltou Para mim E falou assim De jeito Nenhum Por que Que você Acha Que seu Pai Desfruta Desse nome Que você Tem na colônia É porque Ele nunca Baixou a cabeça Para ninguém Para pedir Um copo Comprar Um quadro Aí eu Fiquei quieto Falei Será que é isso Então vou Ficar sem Meu emprego Bom Quando Eu nasci Meu pai Já tinha 40 anos Já havia Passado Todo aquele Turbilhão De grupo Guarambá Grupo Seio Outras Coisas Mais Mas Apesar Disso Consegui Acompanhá-lo Em algumas Coisas Agora Ele Só gostava De Quando ele Pintava Ele pintava Num local Ele chegava Num local É engraçado Tinha um Supondo Que Era um Vasto local Mas ele Ele conseguia Ele conseguia Fazer assim Ele fazia um quadradinho Assim Depois de fazer outro quadradinho Assim Ficava um quadradinho E era ali justamente Que ele pintava Impressionante Só daquele lugar Ele não pintava mais o resto E como Ele nunca pintou Por fotografia Uma vez Nós fomos Numa exposição Talvez Seja um renomado Artista Que eu Não me lembro O nome E Eu estou vendo Aqueles quadros Vi um quadro Maravilhoso Era um bar Dois Três barcos Mas Garreval Estava voando Aí eu falei Para o meu pai Esse quadro Aqui é Sensacional Ele falou Assim Meu filho Isso aí Não vale nada Foi pintado Por fotografia Aí eu fiquei Meio Entendeu Tinha um grupo Tinha grupo De amigos Grupo de amigos Que Chegava no final De semana Falava assim Seu Randa Vamos Pintar Em algum lugar Tal E ele Falava Vamos Pegava As coisas Dele Cada um Pegava as coisas Ia pintar E tal E Realmente Tem um discípulo Dele Que começou A pintar Bem mesmo Até parecia Que era o quadro Do meu pai Quando eu olhava Nossa Que semelhança Bonita E tal Aí eu falei Para ele Assim Poxa Esse tem jeito Meu amigo Esse acho Que vai ser Um grande Artista Ele voltou Para mim Não vai ser Não Quem quer ser Artista Tem que viver Só da pintura Se tiver Outro emprego Se tiver Outra coisa Nunca vai se desenvolver Ele já era Uma pessoa Que tinha carro Trabalhava Na empresa japonesa E tal Então ele pintava Mais por hobby Apesar Mesmo que ele pintasse Bem Não ia dar continuidade Isso partiu Da minha mãe Todos que iam Em casa Quando eu estava lá Perguntavam Para minha mãe Olha Seu filho Não tem Dom para pintar Não tem Não sei o que Ela falava Olha É o seguinte Pintor Em casa Já chega A um Não pode ter dois Passar aquilo Que eu passei Entendeu E assim Foi indo Nos anos Talvez 70 70 O governo Japonês Falou para eles Que Queria Dar uma Condecoração Para eles Dos bons trabalhos Que eles Têm Fazendo Na colônia E tal E Curioso É que Ele não aceitou Não quis Todo mundo Ficou admirado Por que Não vai aceitar Uma Condecoração Do Japão Mas Passados alguns anos De tanto insistirem Insistirem Alguém fez um currículo Mandou lá Para o Japão E ele recebeu Essa Comenda Outra coisa Que Gostaria De frisar Para vocês É que Sempre tem Aqueles Vamos supor Alguma coisa Imigração 50 anos De imigração Japonesa No Brasil 60 anos De imigração Japonesa 70 anos De imigração Quando A imigração Japonesa Completou 75 anos Ele foi Ele foi Eleito Símbolo Da imigração Japonesa No Brasil Cartaz Para tudo Quanto é Lado Isso foi Uma honra Para ele Bom Ele realmente Foi um Viajante Inato Logo Que casou Com Filho Mas Ele só Saia Para tudo Quanto é Lugar Para tudo Interior Então Você vê Que Ele Não havia Assim Definição De Ele vai Volta Ele vai Às vezes Ele ia Num lugar E ia Adiante Porque Ele vivia Muito De favores Favores Que eu digo Assim Naquele interior Que ele ia Então Ele falava Assim Que queria Pintar Uns quadros Em determinado Lugar Tal O pessoal Acolhia Ele Acolhia E Dava Cama Comida E outras Coisas E aí Ele continuava Dali Para adiante Para frente Até Não aguentar Mais Então Era Um estilo Assim Mas Uma coisa Uma coisa Eu queria Dizer Para vocês Cada Dez Anos Cada Dez Anos A coloração Dos quadros Deles O estilo Nunca mudou O estilo Nunca mudou Mas a coloração Dos quadros Deles Iam mudando Uma Para rosa Para amarelo Para azul Tal E outras Coisas Mas Essa coisa Muito interessante Também É o que eu tenho A dizer Para vocês Do fundo Do coração Agradeço A audiência De vocês E Estou aqui Também Para qualquer Pergunta Que vocês Fizerem Eu responderei Tá bom Obrigado Já na xícara Cores e texturas Dança de sabores Pequenas aventuras Já com arte Perfume que inspira Cultura Pingoles Magia Que inspira Chícara Encantada Mundo A descobrir Cada Agora É vida História A surgir Ciência One A Pequem P Útery Pequi Cáo Pequem A Desc Versículo Obrigado.